Eles me abandonaram Me abandonaram, me deixaram sozinho aqui Que merda Ximão, vamos salvar o Max, mano Que barulho é esse? Deve ser muito... Eu vou matar todos eles Eu vou logo apontar a arma lá pra cima Vou abrir Deixa eu abrir aqui Meu Deus, mano, tá muito grande Deixa eu abrir Ai, eu quebrei tudo Meu Deus, é o zumbi Mano, tô vendo a perna do zumbi Meu Deus Meu Deus, sai daqui, meu Deus Ai, meu Deus, vai cair bem na minha arma Meu Deus, vai cair Meu Deus, minha arma Tá quebrada Tira esse negócio daqui Meu Deus, meu Deus Sai daí, zumbi Vem pra cá que eu vou te matar Mano, Max, a gente não é zumbi, não A gente é... A gente é seu amigo, esqueceu? Ah, tá, mano Vocês... Sai daí Beleza, mano Sai daí Aqui Não, eu tô... Deixa eu dar um pulo Ai Tu quebrou tua cabeça Isso é burro demais Ai Meu Deus, eu quebrei logo minha cabeça Meu Deus Vai lá Pronto Pega a sua arma Ok Vem pra cá logo E aí, Max E aí, mano Ainda bem que vocês vieram me salvar Onde tá minha mãe? A sua mãe foi O carro lá A gente fugiu aqui Só pra te salvar Meu Deus, mano Minha mãe vai ficar preocupada com a gente Verdade, meu mundo Vamos... Eu vi lá que tinha uma vila aqui perto A verdade Tem uma vila lá que a gente tinha passado Vamos pra lá, então Ok Beleza Vocês sabem como é a vila? É É uma vila meio perigosa Mas aqui não tem muitos zumbis Porque ela é bem segura Ok Vamos descer daqui logo Beleza Agora eu descer daqui Pelo amor de Deus Meu Deus Não quer eu morrer, não Alguém Ô, Max Tem que andar na frente Porque você tá com arma Ok Vou andar Aí Deixa eu ir Vou ir, então Vamos indo Meu Deus A vila já tá quente Aqui, ó Um monte de árvore tem Tem um monte de árvore Oxi Oxi Ai, meu Deus Eu bati Quem é vocês? Meu Deus Desculpa, amor O Max O que você tá fazendo aqui? Ah, não, mano É o Max Reverso Ah, não, mano Quem é? É o Max Reverso Esse lixo E vocês Vejam Dentro da minha vila Cala sua boca A vila mais segura É a minha Agora vocês Vão ter que se abaixar Porque eu que mando aqui Eu que sou o líder Eu Eu Tô metendo mal Cabeça É que ele Quando ele nasceu Quando ele nasceu Tem que fazer uma cirurgia nele Porque acaba Ele era muito Todo mundo Deita no chão Todo mundo Todo mundo Levanta a mão Larga a arma Larga a arma Ok, vou largar Toma aí arma Cleitins Pode ficar Seguranças Levanta a mão Agora Levanta a mão Meu Deus, mano Que cabine saiu daqui, mano Ah, mas Não pode fugir, não Vem aí, menina Meu Deus Ah, meu Deus Cleitins Ai, mano Sem querer Fui sem querer mesmo Ah, mano Quase machucou Desgraça O que tu disse? Arthur Não disse nada, não Ainda bem Eu vou matar Eu vou matar um de vocês Porque não pode ficar Quatro pessoas novas Eu ainda nem gosto de vocês É, vamos matar todos eles Não, vamos matar só um Oxe, mano Ele é muito bom Até com a cabeça pequena Acho que o cérebro dele Abaixou também O que tu disse, mano? Eu vou dar um tiro nele Não, não vai dar tiro em ninguém Eu vou matar Eu vou matar Já tive a ideia De quem eu vou matar Vamos ver um pouquinho pra trás aí vocês Oi, oi Arthur Ai, meu Deus Ai Seu desgraçado Oxe, você não pode ficar me xingando Esqueceu, seu bostinha Eu que sou o dono da vila O melhor dono da vila Seu berdinho Ai, mano Me desculpa Eu vou te matar Não, não me mata Por favor Não, mano Não mata ele Não, ele é meu amigo E quem disse que eu sou teu amigo, hein? Eu mato Ah, não, mano Não mata ele, não Ah, meu Deus, mano Eles vão matar meu filho Eu não posso deixar isso daí, não Eu, mano Eu vou dar logo um pulo dessa árvore Deus, desculpa Eu tô com mais Eu vou salvar meu filho Ah, meu Deus Meu Deus Quem é você? Ai Quem é tu? Cleitinho Mata ele agora Não, vocês não vão matar Seu Zé Bostinha Seu Zé Bostinha Olha pro meu olho Seu desgramado Vou te matar Não vai matar Porque eu tenho uma cabeça pequena Toma Uma armada na cara Pra prender Vai lá Ai, mano Minha cabeça tá doendo Vai, vai Ah, não Pai O que você tá fazendo aqui, pai? Larga o martelo Agora Ok E ó Pode ficar com os martelos Aí Estica a mão Seu Zé Bostinha Eu? É, mano Você acha que eu tô falando com quem? Meu Deus Não, por favor Não me mata Não me mata Por favor Eu tenho família Eu sou muito novo pra morrer Cala sua boca Meu Deus Quem é você? Sai daqui Você, seus Zé Bostinhas Sai daqui Seus monstros Ah Meu Deus Ai, mano Deixa eu me ajudar Deixa eu me ajudar Deixa eu me matar ele Eu vou dar um tiro Bem na tua casa Seu Zé Bostinha Toma Toma Eu sou imortal Meu Deus Não me mata Já tá acabando minhas munições Morra Não Matou meu amigo O O O Cabeça grande Não Você vai morrer também Não Meu pé Vamos embora, galera Eles tão vindo aqui pra matar a gente O que? É zumbi? É zumbi? Não é zumbi Cabeça grande Cabeça pequena Você disse o que? Cabeça grande? Seu Zé Bostinha Sabe que eu tenho um cabeça Pequeno Você ficou falando que eu tenho um cabeça grande? Desculpa Ele vai matar todos nós Meu Deus Meu Deus Essas armas não funcionam contra os bichos Ai Que que é isso? O que aconteceu comigo? Foi Foi Vamos correr Vamos correr Meu Deus Agora você já conseguiu escapar Né Seu Zé Bostinha Mas na próxima vez que eu te ver Mano Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Vamos embora Beleza Vamos embora Vamos levar nossas coisas Chefe Nós Vem agora Seu Zé Bostinha E eu chefe E eu chefe Não Você não pode ir embora Você não pode ir embora Meu Deus Ele jogou pro outro comer Ai amigo O outro morreu O outro morreu O outro morreu Ele é muito burro Não 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 me mata Por favor Por favor Por favor Não Não Vamos embora galera Rápido Os monstros vão querer matar a gente Vamos rápido Beleza Vamos embora Vamos 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 rápido Rápido Bora Amigos Bora 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 todo mundo Vamos logo mano Vamos embora Rápido 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 Meu Deus Que merda Vai Vai Não galera Meu pai Sai fora Não quer morrer não Vamos Vamos embora Vamos embora Filho Vai embora Rápido Eles vão vir aqui Meu Deus 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 Ai meu Deus Eu vou cair Eu vou cair Meu Deus Tem uma pedra aqui Ai 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 eu caí Eu caí Caí na pedra Não meu Deus Deixa eu fugir Deixa eu me esconder aqui Atrás dessa árvore Cadê eles Eles estão bem duros Eles estão bem duros Vai embora Filho Levanta rápido Eu vou te ajudar Eu vou pegar meu martelo Ok pai Muito obrigado Vai eu vou distrair ele Eu vou dar uma porrada bem nele Vai levanta logo Beleza Tchau Tchau Vai rápido com seus amigos Eu vou dar uma martelada nele Ele vai vir Ai eu fui atrás deles Eu vi Eu vi aquele menino lá Eu vi aquele menino Não Você não vai mexer com meu filho não Seu Zé Bostinha Toma Não Ai Toma outra Uma martelada Seu Zé Bostinha Vem aqui Toma aqui Vai morrer Você vai morrer Toma Não Meu filho Não Morre vai falar Seu Zé Bostinha Não Ai Não 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 Espero o episódio Espero o episódio Tchau